E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal dessa vez que tá agendo uma notícia muito boa aqui pra vocês Muitos de vocês já devem saber dessa notícia, mas o Gangstar New Orleans ganhou data de lançamento Ele vai ser lançado dia 30 de março agora, cara, mano Eu acho que vai ser quinta-feira, mano, acho que não tenho certeza Mas eu acho que é quinta-feira, eu tô muito ansioso, eu tenho certeza que muitos de vocês já devem estar jogando o jogo Mas eu tô muito ansioso pro lançamento aqui no Brasil Eu vou tentar trazer uma leve swing jogando, cara, o jogo por várias horas, mano Não sei se vou conseguir, mas vou estar tentando trazer esse vídeo aí pra vocês E pessoal, hoje eu já postei mais dois vídeos top jogos, cara, então confira Vou estar deixando o link aqui na descrição também Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido, cara, deixa o seu like aqui embaixo Se você gostou dessa notícia, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui